Muito legal a conversa, queria perguntar como que é a sua relação hoje com o presidente Bolsonaro. A minha relação com o presidente é muito boa, eu tenho uma amizade com o presidente já há alguns anos. Dá uma ajustada aqui, ó. Eu acompanho o presidente já, do tempo que ele era deputado, há mais de 20 anos eu acompanho as peripécias dele, né? E na época da campanha que se ventilou-se ele ser o candidato com 2%, 3%, eu já vestia camisa, eu até lembro... Traz mais pra cá, ó, traz mais pra cá. Eu até lembro que fizemos uma postagem lá no Facebook e apareceu uma mulher lá e falou assim, nunca vai ser, nunca vai ser, ó, ele é, viu? Então, quer dizer, você entendeu? Quando ele começou eu já abracei, e ele sabe disso. Você já tinha amizade com ele antes, então. Sim, sim, sim. Então, tanto que quando eu fui em Brasília, já ele, presidente, já tinha tomado posse, eu marquei uma agenda com ele, fui lá, quando eu cheguei no gabinete presidencial, ele me recebeu, eu prestei uma continência pra ele, ele falou, você acha que nós íamos esquecer do Faúr? Aí eu fiquei das nove até a meio-dia com ele, e aí a Folha de São Paulo me ligou e falou, mas por que que o presidente recebeu o senhor sozinho? O que que vocês conversaram? Porque ele não costuma receber deputado sozinho e falar, a gente tem que perguntar pra ele, né? Porque eu, então, chegou o governador do Pará, o governador do Pará chegou com a comitiva lá sem avisar, e aí o Onyx Lorenzoni foi lá e falou assim, o presidente, o governador do Pará tá aí e gostaria de falar com o senhor. Aí foi o horário do Faúr, horário do Faúr, se o Faúr permitir, eu falei, não, pode mandar entrar. Aí entrou, mas então, quer dizer, ele, a agenda ele marcou comigo e ficamos conversando, sentadinho naquele sofazinho presidencial, digamos assim, ficamos conversando, o que eu falei pra ele, presidente, o que eu quero, além da visita, de parabenizá-lo e tal, eu vim aqui, já como deputado, como defensor da segurança pública, pedir reforço federal nas fronteiras, porque eu trabalhei em região de fronteira, eu sei que muitas porcarias que abastecem o nosso país passam pela fronteira. Ele falou, Faúr, não tenha dúvida disso, que eu tenho conhecimento dessa necessidade, mas o que eu não quero é mandar o militar do exército lá na fronteira e ele voltar preso, porque matou um vagabundo lá. Então, primeiro eu quero dar a retaguarda jurídica, para que o cara possa ir lá e trabalhar. E com certeza, porque não adianta você soltar o cara pra trabalhar, ainda mais o jovem com o fuzil na mão, porque ele vai fazer caca lá e vai voltar preso. Então, você tem que estar... Ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre... Do Bolsonaro, eu entro sempre no Google ali, eu vejo aquelas matérias que aparecem na tela do celular, então eu vi uma sobre a exclusão de ilicitude, sobre o policial matar. Na live do presidente, ontem ele comentou sobre esses dois policiais que morreram lá dentro da viatura, no Rio, né, Madrugada de ontem. Ah, sim, isso, verdade. Mataram dois policiais dentro da viatura, então o presidente quis dizer o seguinte, muitas vezes o policial morre porque ele hesita uma fração de segundo pra não... Ele dá aquela pensada, se eu matar, fuder. Então aí ele dá aquela vacila, então ele tem que ter uma retaguarda, isso aí não contempla, claro, o cara sair matando. Eu vou chegar aqui e matar você, eu tenho excludente porque eu sou policial. Não, em função do serviço, dentro daquelas excludentes, falar não, você esquece. O oficial de justiça não vai te perturbar, vai ter na tua porta, ela vai descansar. É muito doido isso, né? O policial, ele trabalha coado, né? Sim, e é um fato. Vou botar uma comparação aqui, né? Eu sempre penso nisso. Eu gosto muito de ver vídeos dos vagabundos se ferrando. Aqueles vagabundos que se ferram mesmo, aquele que cai de telhado quando tá tentando roubar, desde o cara que tenta ir pra cima da polícia e matar. Mas eu vi, eu tenho um canal no YouTube que chama Polícia Americana, que mostra a ação da polícia americana ali com os bandidos. E o cara vem pra cima, ele senta o dedo mesmo, ele mata, dá choque, bicuda, tudo. Eles nem pensam. Aqui no Brasil, eu fico pensando, se acontecesse isso, o tanto de processo, o tanto de coisa que ia ter direitos humanos em cima... Nós temos que pensar o seguinte, Vinícius, até usar o espaço importante pra dizer o seguinte, principalmente pros policiais, operadores de segurança pública do Brasil. Hoje, nós vivemos num grande Big Brother. Todo mundo tem um celular, toda esquina tem uma câmera, então você vai dar um corretivo num vagabundo, vai num cantinho, caralho, vai... Em toda esquina tem um advogado, um estudante de direita que sai do nada pra falar alguma coisa. Exatamente, então funciona assim, ó. Muita gente, ô Vinícius, quando aparece um vagabundo, um estuprador, um assassino de criança numa matéria, o cara escreve lá embaixo, ah, se eu fosse polícia eu matava. Mas esse cara, às vezes, é o primeiro que quando a polícia mata um vagabundo, ele filma e manda pra Globo. Ele fala merda, é verdade. Então quer dizer, porra, então de que lado você tá? Exatamente. De que lado você tá? Então filma esses vagabundos, dois assaltantes vagabundos roubaram um carro lá em São Paulo, fugiram, a guarnição abordou, deu uns pipoquinhos, 25 cada um, aí tá bom. E tem uma merda que filmou e fudeu com a vida dos caras, após, os caras tão presos. Nossa, cê é louco. Então pensa, você filha da puta que filmou e entregou, você tá dormindo? Não, e é esse cara. Cê estragou a vida de dois pais de família, rapaz. E é esse cara que quando entram dentro da casa dele é o primeiro a ligar pra polícia e falar, vem aqui, cê tem o dedo nesse vagabundo. Exatamente, e fudeu com a vida de dois policial. É, isso é hipocrisia isso aí. Então quer dizer, esse tipo de coisa não se filma, se filmar, engole o celular, cara, enfia no toba, para com isso. É verdade. É fuder com quem tá trabalhando. Mano, se tivesse matado dois trabalhadores ali e falaram, não, o cara chegou, tinha dois caras vendendo coco lá e eles mataram, filma e fode com os caras, porque bandido não merece ficar na polícia. Mas os caras mataram dois ladrões assaltando, tava com um carro roubado, rapaz. Não, é um negócio que a gente não consegue entender.